Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz, que é a Inivelar, aqui pela TV, a Caminho da Luz e pelo Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. O livro Opinião Espírita é dividido nos capítulos ímpares, que é o caso de hoje, pelo espírito de André Luiz e pelas mãos de Valdo Vieira, e os capítulos pares, pelo espírito de Emmanuel e pelas mãos de Chico Xavier. Agradeço a oportunidade do estudo, agradeço a oportunidade de estarmos juntos e relembro para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, que a playlist do estudo Opinião Espírita está disponível aqui no canal, para que você possa acompanhar todo o nosso projeto. Cada capítulo corresponde a um texto, a uma pergunta, a um item de um livro da codificação kardeciana. Hoje, veremos o capítulo 27, Decisão. O capítulo 27, André Luiz utiliza como texto base, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15. Então, recorrendo ao Evangelho, o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. O item 13 e 14 são passagens bíblicas, que Kardec coloca como título, A Coragem da Fé. E o item 15 é um comentário que o codificador faz alusivo a essas duas passagens, uma de Mateus e uma de Lucas. Diz Allan Kardec, a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por nós. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem adivir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Eu me recordo de uma passagem de Jesus, que Jesus diz assim, Aquele que tiver vergonha de mim, eu também hei de ter vergonha dele. Eu acho muito bonito os nossos irmãos testemunhas de Jeová, pelo menos aqui em Itapira, na cidade que eu resido. Então, é muito comum saírem de dois em dois. Pessoas de toda idade, desde um jovem até já uma pessoa na terceira idade. Eles pegam aqueles carrinhos antigos que os nossos avós iam para a feira e eles vão arrastando com eles folhetinhos. E é interessante que eles vão falar da fé deles. Eles vão mostrar ali, olha, tem isso, tem aquilo. Isso me chama muita atenção, porque eles, na forma deles, no pensamento deles, eles vêm com alegria, eles fazem com alegria. Eles fazem mostrando, não tem vergonha, não tem vergonha da opinião, não tem vergonha. Hoje em dia, nós percebemos que nós, os espíritas, nos acomodamos muito dentro da casa espírita. Eu me lembro de Chico Xavier, a feição dos testemunhas de Jeová, que eu dei o exemplo há pouco. O Chico ia na cadeia, o Chico ia no leprosário, quando ainda tinha. O Chico ia nos hospitais, o Chico ia nos lares de idosos, o Chico ia nos hospitais psiquiátricos, como muitas vezes esteve no sanatório aqui de Itapira. Hoje não. Hoje os espíritas não querem muita coisa, não. vão na casa espírita, uma vez por semana, duas vezes por semana, e acham que já é o suficiente. Nós precisamos repensar. Não é que nós vamos mudar o mundo, mas nós precisamos levar outras visões para o mundo. Às vezes nós temos aquele medo, não é, ah, o que a pessoa vai pensar da minha opinião? Só que o evangélico não pensa a respeito disso, ele vai e dá a opinião dele. O católico não pensa a respeito disso, vai e dá a opinião dele. Por que o espírita vai ficar com vergonha de dar a sua opinião? Opinião para um protestante, opinião para um católico, opinião para um testemunha de Jeová, opinião para qualquer crença. Por que que nós temos sempre que ouvir e ficar calados e às vezes as pessoas não sabem nem que nós somos espíritas? Do que que adianta eu estar num grupo de estudo, eu estar assistindo vídeos pela internet, se na hora que eu sou convidado a também mostrar uma visão, eu me apequeno por timidez, por vergonha, por medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito? Por que que nós vamos ser assim? Será que eu não estou tendo vergonha do Cristo? Ter uma opinião não é mudar o mundo, olha, minha opinião é essa, minha opinião está certa, a sua opinião está errada, não, é trocar experiências, um dá uma opinião, o outro dá outra, e uma opinião pode casar com a outra e melhorar a ideia, uma opinião não precisa gerar discussão, não tem aquele dito que nos fala, quando um não quer, dois não brigam? Tudo vai da intenção, agora se eu já vou com a intenção de brigar, eu vou acabar brigando, eu vou acabar discutindo, então opinião dentro de casa, com a visão que nós temos hoje, nós procuramos levar uma opinião sadia para aqueles que dividem o mesmo teto? Com a visão que nós temos hoje de tempo e de espaço, nós procuramos levar uma visão de Jesus diferente daquela visão dos últimos dois mil anos? Procuramos levar a visão de um Deus Pai, de um Deus justo, de um Deus misericordioso, e que a maldade parte dos nossos corações ainda atrasados? Procuramos dar um novo sentido, um sentido modernizado e contextualizado com a nossa época a respeito dos ensinos de Jesus que tem mais de dois mil anos e que foi dito para uma época e para um povo? Aqui a espiritualidade diz que há mérito em ter uma opinião, há mérito em lidar com as perseguições, com as discussões e até mesmo com o sarcasmo, até mesmo com o sarcasmo. Então, ah não, eu não vou, eu não vou dar minha opinião, eu não vou, eu não vou me indispor com ninguém. Dar opinião não é indispor com ninguém. Dar opinião é mostrar que você é um ser pensante e que você tem uma posição. Só isso. Então, nós vemos o testemunho de Jeová, anda a cidade toda, leva a mensagem. Nós vemos o outro, faz esse trabalho. Nós vemos aquele outro grupo, faz aquele outro. E nós, os espíritas, na atualidade, estamos fazendo o quê? Dar paz no centro espírita? Comentar o evangelho? Fazer sopa? Muito pouco. É muito pouco frente ao conhecimento que hoje nós temos. Mas vamos lá. São dois parágrafos, o item 15. Eu já li um. Vamos para o segundo. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, Ele também se envergonhará daquele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possam acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Então, aqui nós já temos um panorama, não é? O que eu disse, depois veio Allan Kardec e reafirmou. Aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele. Agora, aquele que se confessar diante dos homens, eu também hei de me confessar perante o Pai. Agora, aquele que me renegar, eu nem farei questão de lembrar dele ou dela. Olha como as palavras de Jesus, e aqui não está no sentido alegórico, não, tá? Aqui está no sentido exato mesmo. Nós também temos que ver, ah, Jesus me ama. Ama, mas também espera de nós alguma coisa. Não é um amor, é assim, ah, eu amo, faz o que você quer que eu vou continuar amando. Ele nos ama, nos amará sempre. Mas também não vai dar o devido valor, quando eu próprio não dou o valor que poderia dar a minha existência e a oportunidade que eu estou tendo. Em relação a esta temática, nós vamos ver hoje decisão. É o capítulo 27. Diz André Luiz, somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Então já aprendemos com os bons espíritos que não existe a neutralidade. Ah, eu não vou me meter não, não tenho o que ser feito. Ora, tem situações de fato que não há o que ser feito. Tem coisas que não dependem de nós. Nós só podemos ajudar aquele que quer ajuda. Nós só podemos levar uma palavra para aquele que deseja ouvi-la. Mas há muitas coisas em casa, há muitas coisas no trabalho, há muitas coisas no templo de oração que nós não podemos nos acovardar mediante ao que os outros vão pensar, dizer ou falar. Que é uma caridade nossa sentar e colocar os pingos nos isso. É importante. Às vezes a gente, ah, tem medo, tem receio e fica com aquela amargura, não é? Não fala e fica bravo com a pessoa por não adivinhar. Está errado. Chega, senta, conversa, troca ideias. Agora, numa conversa temos que estar preparado também para ouvir. Olha, a sua ideia é muito boa, mas hoje não tem como ser executada. Ó, a sua ideia é linda, é maravilhosa, mas eu não tenho energia, eu não tenho saúde, eu não tenho tempo. Você teria para fazer isso? É igual no centro espírita. Sempre aparecem as pessoas cheias de ideias. Eu chego assim e falo assim, você vai poder executar? Porque de ideias para Sérgio Vilar, para Soraya, para André, está cheio. Você vai executar? Não vem com ideia para o André. Não vem com ideia para o outro. Temos que ter ideia, ideias, que nós seremos os primeiros a levar adiante. Então, a vida é de decisão. E a minha indecisão pode acarretar num sofrimento no futuro. Ah, se eu tivesse tido mais coragem. Ah, se eu tivesse ouvido mais. Ah, 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 a gente está sempre no ar, no ar, no ar. Mas não, a gente tem que mudar, para a gente não sofrer. Lembrando que o que está em jogo não é o planeta Terra, não é a evolução do outro. É a nossa própria evolução. E as decisões que eu tomo impactam diretamente na minha existência. Continua André Luiz. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Então, aqui André Luiz nos fala, foca num objetivo e corre atrás dele. Não fica querendo fazer muita coisa não, porque nós não vamos ter saúde, disponibilidade, condições para realizar muito. Pouco bem feito vale mais do que muito mal feito. Há muito tempo já aprendi isso. Pouco faz o que dá conta. Dá, faz. Não dá, não faz. Não faz. Não faz para agradar ninguém. Não faz para achar que é o bam, bam, bam. Não faz para vangloriar, eu faço, eu falo. Não. Isso não importa para nada. Faça conforme o que tem condições para manter. Porque também não adianta iniciar um projeto lindo e maravilhoso, chegar no meio do caminho, cansar e parar. Todas as atividades que nós temos no CEPAC e, consequentemente, na TV A Caminho da Luz, nós sempre subordinamos a opinião do doutor Adroaldo, que é o guia espiritual da casa espírita aqui. E ele sempre paternalista, amoroso, fraterno, ele sempre nos diz, meus filhos, essa ideia é muito boa, mas ainda não chegou o momento. Nós aguardamos. Aí ele veio no momento aprazado e falou, ó, vamos lá. Ou chegamos com uma opinião e ele fala assim, muito bem, a opinião é boa. Só em vez de dar o contorno A, deu o contorno B. E todas as ideias que ele deu, todos os projetos que realizamos com a sua chancela, não tivemos que fechar nenhum. Temos os percalços naturais, relacionamento humano, perseguições do mal ainda contra o bem, dificuldades econômicas, essas situações para manter uma tarefa na casa espírita. Mas nunca a fechamos por ordem espiritual. Sempre por questões e problemáticas do próprio dia a dia. Então, tudo o que nós fazemos é sempre subordinado aos bons espíritos, igual numa empresa. Você não vai tomando uma decisão aleatória. Por isso que tem o chefe. Por que que numa tribo de índio tem o cacique? Porque senão, como é que é? Dez saem para caçar, ninguém vai cuidar da tribo? Então não, então um caça, o outro limpo que caçou, os outros cuidam dos filhos, e assim vai indo. Então nós precisamos dessa obediência. E graças ao bom Deus aqui no Sepaque, nós temos tido trabalhos, atividades lindíssimas sob o auspício dos generosos benfeitores amigos. Então nós tomamos a decisão de ouvir os espíritos. Eles não interferem na nossa vida pessoal, eles não ditam normas, eles nos esclarecem, e nos dão as oportunidades para seguirmos a nossa caminhada, que é o que nós tanto precisamos na atualidade. Continua André Luiz, Conquanto possamos caminhar mil léguas, somente progredimos em substância avançando, passo a passo. Ah, eu andei mil, dei mil passos, maravilha, mas olhando para o próximo, com inveja, querendo o lugar do próximo, querendo o que o próximo tem, será que vale a pena eu andar mil passos numa existência e ser passos a esmo, ou vale a pena eu dar dez passos e fazer com amor, com caridade, com renúncia, com esquecimento de nós mesmos? Às vezes a gente ainda traz do passado aquela ideia de pompas, aquela ideia de numerologia, aquela ideia de grandeza, beleza, não, é bobagem, tudo isso passa, tudo isso passa, e o que permanece são as ações que partiram do nosso coração em direção a corações infortunados que Deus coloca na nossa vida. O importante não é dar mil passos, o importante não é em mil sopas, o importante não é fazer mil palestras, o importante não é aplicar mil passes, o importante é fazer com amor. É preferível fazer uma com amor do que mil sem amor. Guardemos isso. O avanço não está na quantidade, e sim na qualidade do nosso amor, do nosso afeto, na qualidade das nossas decisões. Nós não vamos só acertar, nós não vamos apenas caminhar cem por cento com o evangelho, porque ainda somos limitados, ainda deixamos a desejar, mas já podemos dar passos mais largos na senda evolutiva. Continua. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada, em muitos ângulos, porém rica e promissora, quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Então, a nossa existência, ela é maravilhosa, é a oportunidade de aprendizado. O corpo limita, o véu do esquecimento faz com que temporariamente não lembremos com exatidão dos papéis que nos cabem na atualidade, mas é uma oportunidade rica e venturosa de despertarmos as nossas próprias potencialidades. No livro dos Espíritos, nós aprendemos com Allan Kardec e com os bons Espíritos, que quando adquirimos uma dívida na crosta, é necessário reencarnar quantas vezes forem precisas para que nesta dimensão que temos perante a lei divina, os débitos contraídos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, quantas existências mais eu reencarnarei? Isso está em nossas mãos. Enquanto eu tiver dívida espiritual, a reencarnação será uma obrigatoriedade na minha existência. Enquanto eu tiver dívidas espirituais, enquanto eu ainda não souber amar o próximo, enquanto eu ainda não viver no regime de fraternidade, enquanto eu ainda não compreender que eu faço parte da família universal, ainda me depararei, ainda lidarei com as fragilidades das minhas imperfeições. Por isso que ele coloca aqui a importância da existência terrena. Seja uma existência que eu tenha dinheiro ou não, que eu tenha um corpo são ou não, que eu tenha oportunidade de ter um intelecto avantajado ou não, nada disso importa. O que importa é fazer da existência um campo florido de solidariedade e de generosidade. Segue André Luiz. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificar em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto o desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia a felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Ele ainda vai elencar outras coisinhas mais, mas aqui ele já nos dá um panorama, não é? Vacilação é sintoma de fraqueza moral, certeza no bem denuncia a felicidade real, progresso é fruto de escolhas. Ninguém progride sem fazer as escolhas. Ninguém cresce só ganhando. Para que eu cresça, algumas coisas eu preciso perder no meio do caminho. Agora, quem não está disposto a abrir mão, quem não consegue ver outras coisas, além do habitual, casa, trabalho, estudo, hobbies ali do dia a dia, nós vamos viver em função apenas daquele círculo, o que é o grau evolutivo, o que não está totalmente errado, é o que a pessoa consegue naquele momento ver, como também fomos assim, ou também somos assim, não é porque estamos numa casa espírita, que já de todo nós mudamos. Absolutamente. Absolutamente. Agora, as decisões, quanto mais equilibrado eu me encontro, quanto mais revestido de generosidade, amorosidade e respeitabilidade perante a vida e perante os desígnios de Deus, mais eu tendo a acertar nas minhas decisões, mais eu tendo em encontrar o caminho correto, ao passo que o oposto é verdadeiro, quanto mais desequilíbrio, quanto mais fora de sintonia com os bons espíritos, mais as minhas decisões tendem a ser desequilibradas e perturbadas. gerando mais sofrimento e mais arrependimento. Continua André Luiz. Progresso é fruto de escolha, não há nobre desincumbência, com flexibilidade de intenção. Afora, tu mesmo, ninguém te decide o destino. Então é cômodo, não é, ah, eu sou infeliz pela minha esposa, ah, eu sou infeliz por conta dos meus filhos, ah, eu sou infeliz por conta desse ou daquele. Não, você é infeliz por tua culpa. Antes do teu filho, da tua esposa, de quem quer que seja, fazer a tua felicidade ou infelicidade, a tua felicidade está em tuas mãos. A tua esposa é um complemento da tua felicidade. O teus filhos é um complemento da tua felicidade. Se você não dá conta de ser feliz só por você, não cobre do próximo que o próximo não pode te dar. Nós somos indivíduos únicos. Amanhã nossa esposa pode partir antes de nós. Amanhã eu posso partir antes dela. No mundo espiritual eu posso estar em dimensão diferente da dela. E aí, como é que vai ser? Então, a nossa felicidade, ela não tem que estar na mão dos outros. Os outros são um complemento da nossa infelicidade, ou uma potencialidade da nossa infelicidade. Mas a nossa real felicidade tem que sair de dentro de nós. Todas as vezes que eu coloco a felicidade em ombros alheios, eu tenho grande chance de entrar numa depressão. Porque se a pessoa partir antes do que eu, ou se eu tiver um desgosto na vida, eu vou pensar que a vida não tem importância. E vou deixar de desejar o bem para mim e para as pessoas ao meu lado. Então, olha como é sério essa questão. Que eu tenho que olhar e fazer a minha parte. Por mais que a minha existência seja dolorida, provas ásperas, conversei recentemente com uma avó, numa cidade aqui perto, com um filho com várias dificuldades, com um neto com várias dificuldades. Ela fala, André, eu tenho 70 anos. É uma loucura. Eu não sei como eu aguento. É 16, 17 horas por dia, André. com a energia que ele tem. E você via o trabalho daquela mulher. Você via a doação que ela estava fazendo. Então, a vida para ela é fácil? Lógico que não. A vida não é fácil. Exige muito de uma senhora já com 70 anos de idade. Então, as decisões que nós estamos tomando, nós temos que ter a consciência que uma hora a conta vai vir, positiva ou negativa. Uma hora a conta vai vir. O desequilíbrio alimentar gera doença. O desequilíbrio dos vícios adoece os órgãos. Então, as nossas decisões, elas não ficam impunes. Toda decisão que nós tomamos, por menor que ela seja, ela repercutirá na nossa existência. Por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja, ela repercutirá na nossa existência. E encerra André Luiz nos dizendo. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer, aqui e agora, a critério do teu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fuge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. A evolução é um caminho ilimitado. Nós sempre temos o que aprender, nós sempre temos o que rever, nós sempre temos o que ensinar. Belíssimo texto falando de decisão, não é? Decisão conosco, decisão com o meio em que estamos. Vamos fazer mais o Evangelho no lar. Ao acordarmos, vamos entrar mais em sintonia com o nosso anjo da guarda. Vamos pedir mais paz, mais serenidade, mais calma, para que as nossas decisões do dia que se inicia possam caminhar ao lado dos ensinos de Jesus, com menos disparidade, com menos divisões, com menos problemas. É impossível não decidir. Já que temos que decidir, decidamos com justiça, com amor e com caridade. Estamos encerrando mais um episódio do estudo do livro Opinião Espírita. Agradeço a TV, a Caminho da Luz e ao Centro Espírita. Perdão, amor e caridade a todos que me acompanham e venho fazer um convite carinhoso. Estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. Se inscreva no canal, habilite as notificações, divulgue, comente, compartilhe. Suas ações são muito importantes para a nossa página. Votos de muita paz e até o próximo estudo. A CIDADE NO BRASIL